Jardim do Ciridó Mulher casada é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Quem ama mulher casada é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela, ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Pode até ser o meu fim O seu jeito de merdinha é frágil, tem qual vai cessar Nem vestida é minha dama, sem roupa ela é minha garra O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alimenta A sua vez é limar Não admito o conselho, venha de onde vier Dizendo que ela é casada, que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente, só o coração da gente é que sabe o que a gente quer Admiro seu marido, homem de cabeça fria Tem noite que eu faço noite, tem dia que eu faço dia Com ela na minha asa, depois vou deixar em casa E ele nem desconfie Assim eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava-me mesmo pra viver cuidando dela Nem pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão Nem você sentava, né? Mas como ela é casada, eu quero o teu ainda posso Mas se ela envia o vasco, eu largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela O céu também era nosso Tem dias que eu tenho vontade de dizer o nome dela Declarar publicamente, cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Eita, coisa boa, é forró, menina Luís Silvira, suma E eu não sei o novo CD Ao vivo Seu novo sucesso Vamos simbó Simbó Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive certeza que a cruz acabou Chorei, mas corri, tudo deu, mas passou Você está diva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar E nem é cego a vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou Se não passe mais Como personagem de uma história trágica Como os namorados e hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Badece por três Eu tenho inventado as juras Que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos Me sobrou ciúmes e faltou desejos Agora é passado, recorda, apaguei Nós estamos novamente livres sem novo indenço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa e nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo por nós por dois Eu sou eu Você não é mais minha limpa e nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo por nós por dois Eu sou eu Segura o porró Segura o porró E a noite do Viraçoma Segura o porró E o rei do porró E não me l booked up no rafo E o rei do morro Viraçoma Você não é mais minha ninfa E nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo Por nós, por dois, eu Você não é mais minha ninfa E nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo Por nós, por dois, eu Vamos morrar! Ei, já me deu o que tá bom demais! Deixa eu ir com nós, Adelio Santiago Virado de Jardim do Sul e Dó No Rio Grande do Norte É isso aí do Jardim do Sul e Dó Vamos balançar o farró E é só sucesso! E vem mais um sucesso Do novo Sardim do Jardim do Sul e Dó Vamos lá, Felipe! Vamos lá, Felipe! Vamos lá, Felipe! Vamos lá! Vamos lá, Felipe! Vamos lá, Felipe! Eu vou dar o fora Quer ficar comigo, esqueça de tudo E a gente namora Quer ficar comigo, esqueça de tudo E a gente namora Quer ficar comigo Dê logo a resposta Se quer ou não quer Se gostou ou não gosta Quer ficar comigo, pense com carinho Na minha proposta Quer ficar comigo, pense com carinho Na minha proposta Eu já não aguento Ser só seu amigo Olhe nos meus olhos Escute o que eu digo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Quer ficar comigo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Quer ficar comigo Eu já não aguento Ser só seu amigo Olhe nos meus olhos Escute o que eu digo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Quer ficar comigo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Quer ficar comigo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Ela diz que eu não tenho dinheiro E que eu não passo de um pobre vião Ela diz que não é pra meu bico Que é muita areia pra meu caminhão Ela diz que eu sou um pancaré E que eu não passo como é seu cabinho Quando eu passo ela fica me olhando Pois eu sei que ela gosta de mim Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Vai, banqueirona Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Ela gosta da própria riqueza E que o dinheiro compra seu amor E a por isso que não tenho chance E vou sempre ser um perdedor Ela gosta de roupa de grife E só anda de carro importado Quando eu passo ela fica de roupa de grife Quando eu passo ele eu busco amarelo Ela fica de olho drogada Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Ela gosta de fazer sofrer Mas sua vez também vai chegar A sua pose começa a descer Sua carreira começa a parar Sua vitória se acaba no ringue Suas derrotas terminam na loma Eu assisto do meu camarote Esperando pela banqueirona Vai, banqueirona Felizmente sua hora chegou Esperei o momento final Desar logo desse pedestal Pois eu quero contir seu amor Vai, banqueirona Felizmente sua hora chegou Esperei o momento final Desar logo desse pedestal Pois eu quero contir seu amor Segura a galera do forró Eita coisa boa no incendio Irá o sul Vai, chamegando no forró Vai, chamegando no forró Eita coisa boa no incendio Irá o sul Eu já fui rei do laço e do açoite Eu já fui rei do cangaço Rei do laço Rei da noite Eu já fui rei da estrada Fui até rei do volante Só nunca pude reinar No seu coração errando-te Por isso sou O mundo velho sem porteira Sou o rei da bagaceira Sou o rei da bagaceira Quando você me deixou Agora sou O maior abandonado Sou a marca do passado Que o tempo não apagou Dono do mundo eu fui Dono do mundo eu fui Dono de nada eu sou Dono de nada eu sou Cantaria o vagabundo Medigando um pouquinho de amor Dono do mundo eu fui Dono do mundo eu fui Dono de nada eu sou Dono do mundo eu fui Cantaria o vagabundo Medigando um pouquinho de amor Eu já fui rei do baralho Rei do laço e do açoite Eu já fui rei do cangaço Rei do gado e rei da noite Eu já fui rei da estrada Eu já fui rei da estrada Fui até rei do balante Só nunca pude reinar No seu coração errando-te Por isso sou O mundo velho sem porteira Sou o rei da bagaceira Quando você me deixou Quando você me deixou Agora sou O maior abandonado Então você me deixou Eu já fui rei da estrada Eu já fui rei da estrada Dono do mundo eu fui, dono do mundo eu falo Dono de nada eu sou, dono de nada eu sou Mandarilho, vagabundo, dedicado um pouquinho de amor Alô meu Brasil, amado, aquele abraço Jardim do Cedo, lá no Rio Grande do Norte, tá todo o Brasil Delizio de Irassuna, Ordem e Forró, do Repente e do Fandeirão Tô namorando uma mulher maravilhosa, linda, abusada e nervosa Que te realmente é um lucrão, me comparando com frutas da natureza Pelo cheiro e a beleza, minha gata é o limão Mulher-limão, mulher-limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher-limão, mulher-limão É muita seda, mas todo macho lhe quer É enjoada de qualquer coisa, reclama, mas recompensa na cama Seu amor me satisfaz Meu objeto de carinho, de desejos Enlouqueço com seus beijos Tudo é gostoso demais Mulher-limão, mulher-limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher-limão, mulher-limão É muita seda, mas todo mundo lhe quer É enjoada igual a doce de coco Qualquer homem fica louco quando vê esse avião É muito perda igual a doce de coco É muito perda, muito eslobe, panterona Todo homem se apaixona Deita, mulher-limão Mulher-limão, mulher-limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher-limão, mulher-limão É muita seda, mas todo mundo lhe quer A mulher fácil em qualquer campo se arranja Tem o preço da laranja, todo homem passa a mão Mulher difícil, muito eslobe, panterona Todo mundo se apaixona pelo cheiro do limão Mulher-limão, mulher-limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher-limão, mulher-limão É muita seda, mas todo homem lhe quer Mulher-limão, mulher-limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher-limão, mulher-limão É muita seda, mas todo mundo lhe quer Mulher-limão, mulher-limão É muita seda, mas todo mundo lhe quer É muita seda, mas todo mundo lhe quer É muita seda, mas todo mundo lhe quer Segura o forró Segura o gaita Segura o gaita Segura o gaita Que hoje à noite eu cheguei pra cantar Vou cantar o folklor do Brasil De São Paulo até o Paraná Do surfevo lá do Pernambuco E a lampada que vem do Pará Misturando o forró e o repente Eu vou sempre em primeiro lugar Misturando o forró e o repente Eu vou sempre em primeiro lugar Segura o gaita Jesus Cristo quando fez o mundo Fez o espaço e deu pro condor Fez a róa e deu pro sabiado A beleza para o beija-flor A sanfona deixou bagunzada Ronaldinho pra ser rogador Quando veio Luizinho de Irausuba Disse esse vai ser meu cantor Quando veio Luizinho de Irausuba Disse esse vai ser meu cantor Eu sou doido por som de viola Quem não gosta não sabe o que quer Onde tem o forró eu tô dentro Nesse jogo eu vou dando rolê Eu seguro a cintura da nega E ela dança na ponta do pé O meu fraco é um rabo de saia Vaquejada, cachaça e mulher O meu fraco é um rabo de saia Vaquejada, cachaça e mulher Segura a canela do Rio Grande E ela se está se morrendo É vaquejada Simbora, menino Um abraço é turma de metal Currais novos também caicó A galera em Jardim de Piranhas Meus amigos lá de Mossoró A galera que veio de Apodir Dá valor, repente, forró Vem curtir o Luizinho do Iralçuba Na cidade Jardim do Cilindor Vem curtir o Luizinho do Iralçuba Na cidade Jardim do Cilindor Segura! A galera que veio ao meu show Vou deixando uma abraça apertada Vim direto lá de Fortaleza Capital do meu querido estado Hoje eu tô no Rio Grande do Norte Que é a terra da festa ligada É o estado do grande Amazô É o estado do grande Amazô É o estado do grande Amazô Forrozeiro e poeta famado É o estado do grande Amazô Forrozeiro e poeta famado É o estado do grande Amazô 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 Segura a sua mão na ele É o estado do grande Amazô Beleza, galera! E não poderia faltar Na terra da vaquejada A toada sergipana Que é mais ou menos desse jeito É o estado do grande Amazô É o estado do grande Amazô Toca o do chão e o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? Daqui eu quero abraçar Meus amigos varonil O neném é nota 100 De arnival é nota mil São donos da Brilhica Empresa desse Brasil E meu amigo Naui Dono da empresa Nordil Rogério da Corozinho Eu quero abraçar também Não muda a trilha do couro O Batista é nota São Paulo Show é do baratão O cara que eu quero bem Com amigos as a sofrer Que nunca falta ninguém Na toco do chão e o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? Toco do chão e o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? Segura, Gaetano, o raque Manda pra esse amigo Paulo Nunes, lá em Sergi Escurói O Tominho da Caridade É outro cara legal No frigorifar rodando Seu arrudo em castanhal O grande doutor Bernal Deputado estadual O político mais querido Do sertão a capital Tá serando a campo grande O Mauro tem mais valor Vendendo o melhor tijolo Alegrando o construtor Em segunda a sexta-feira Empresário e diretor O cego calça chuteira Tentando ser jornador O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? Segura sua folheira Amigo Jonas Muniz Daqui eu quero abraçar Pra mim o melhor prefeito Do estado do Ceará Fazendeiro respeitado No Maranhão, no Pará E Pai de Gleison Muniz Quero abraçar três irmãos De prestígio e de grandeza Tem o Fábio, tem o Jorge Alana, nossa princesa O Fábio, nosso empresário Alana, tem mais beleza Tão da seranca barbosa A melhor de Fortaleza O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derruba o o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? Segura, Gaetano, Rua! Mão do Luiz de Viraçuba! Alô, Paulo Nunes! Virou pra toda a vaquejada! O ministro Pedro Brito Patrimônio brasileiro O grande Chico do Vita Outro grande companheiro Meu compadre Pacifal Que é fazendeiro e vaqueiro Um dos cabras mais queridos Do Nordeste brasileiro O grande Raimundo Branca Lá do ponto do vaqueiro É filho de tabibota Cabro forte e verdadeiro Davarou a vaquejada É um grande companheiro Tem o juro mais barato Pra quem gosta de rio O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derruba o o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derruba o oi Ô juiz, responda agora O resultado qual foi? O que foi o se tissue? O que foi o sabor de forró o cachalho A boca de carceição É de altura Deixo什么 A vida deITT DEIRA Beleza galera, vamos chamar agora o conterrâneo de vocês Que é a metade paraibano e a metade rio-grandense Meu amigo gente boa, sanfoneiro e cantador Vamos agora chamar meu amigo Amazã Pra gente cantar Lourdes e Morais Aí Luizinho, tudo bom meu irmão? Tudo beleza Obrigado por ter vindo, Jardim do Sinidó, boa noite Todo mundo levanta a mão pra ficar bonito É isso aí, maravilha Por isso que eu escolhi Jardim do Sinidó, tá vendo Luizinho? Com certeza é uma cidade maravilhosa A gente vai cantar pras Lourdes e pras Morenas É, eu vou defender as Lourdes Eu defendo as Morenas Vem ali lá que eu vou de cá Vamos lá Segundo Sim Comparam a Loura e a Lua Na forma, usura e na cor Uma cheia de carinho Outra cheia de esplendor Uma fica, outra passa A Lua, a Deusa da classe E a Loura sim Sim A Morena tem consigo O poder da sedução Conquista com o sorriso Atrai com o coração Apaixona com o olhar Prende com a forma Demais domina Com perfeição Sim Todo brasileiro gosta Duma Lourinha bacana Igual Xuxa e Angélica Carla Pérez e Eliana Quem tem bom senso com moda Que todo mundo recorda Da Loura, Leia de Dayana Acho que você se engana Precisa mais espécieza Veja a Majora este ano Que Morena, que beleza Cheira a carvalho na dança Jaquira e Patrícia França São lindas por natureza Temos Patrícia, Pilar Letícia, Espílio e Lucinha As paquitas que são belas E as famosas Ronaldinhas No olhar nasce a conquista Não há homem que resista O charme de uma loirinha Gabriela, Sabatini Mato, Cacotrofe, convém Paloma, Desson e Abraga Sulã, Miranda também Iberto, Sanga, Limara Mostra uma beleza rara Que loira nenhuma tem Brookfield e Cherostone Dominam com mal de vez Adriane e Garisteu Deus caprichou quando fez Com desafio entre nós As morenas só tem voz As louras tem voz de vez Tanto faz loiro, morena Pode vir a quem vier A loira a gente namora A morena a gente quer Sem preconceito de raça Sendo fêmea a gente abraça O que vale é ser mulher Sem preconceito de raça Sendo fêmea a gente abraça O que vale é ser mulher Valeu, Luizinho de Naçul Valeu, Mazzan E a Morazinha Morena Sim Valeu, Jardim do Serenor Obrigado, meu irmão Beleza Obrigado, Mazzan Depois você volta pra desafiar No meu DVD, tá bom? Com certeza Um beijo Foi numa festa ligada Eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa Escapou pela cancela O patrão de cibagueiro Ponte logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela O locutor repetiu Aquela frase singela Quando a multidão aprova O malandro logo amela Quando passava a morrida Bonita igual uma gazela A macharada gritava Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Segure o bar inteiro Reapaixonado Ei, é forração É a luz de vir ao sul Quando o forrão começou Eu fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita Do que a vida em novela O cantor muito malandro Só reparava pra ela Pra não perder com a artista Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Ao passar da meia-noite Saí da festa com ela Só retornei de manhã Com o sol pela janela O locutor já dizia Quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Minha nuvilha amarela Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Segure no rabo dela Segure no rabo do forró Eita coisa boa É forró pra chasse, mulher Quero mandar um abraço Pra meu amigo Thaís E sua amiguinha Bianca Eita menina Eita menina Essa perca Quanto mais o tempo passa Mais ela fica moleca Ninguém segura essa gata Diz igualmente o diabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Beleza! Vamos dançar forró Que tá bom demais Segure no rabo dela Não fique em lugar nenhum Se levanta e se senta Quando começa o fogo no rabo Quando começa o forró No dia que essa garota Vier com graça pra mim Ela vai encontrar sim Tampa da sua panela Botar os amassos dela Até a cama quebrar Duvido eu não apagar O fogo no rabo dela Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Segura só, Tiago Vamos botar pra arrebentar Do repente no forró Eita, Luiz de Viraçuda Vamos, coisa boa, forró Saixa e mulher Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Quais são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Espera aí, compadre Que eu vou lhe dar a resposta Quais são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Segura aí, galera Que eu vou lhe dar a resposta É um viado como um conselheiro Pra cuidar do seu cabelo E produzir seu visual Na sua garagem Ela quer um jaguar Pra dar uma de madame Pra as amigas se mostrar Na sua cama Ela deseja um dado Dizendo que ele ama Pra seu égua limitar Uma piru amiga Pra fazer fofoca E um burro Pra suas contas pagar E um burro Pra suas contas pagar É um gato, é um viado Que a mulher mais gosta Sucesso em todo o Brasil E essa é o Ziziraçuda O rei do repente Do forró Da vaga e do Jardim Vamos embora Do Ziziraçuda Mas são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Espera aí, compadre Que eu vou lhe dar a resposta Mas são os cinco bichos Que a mulher mais gosta Segura aí, galera Que eu vou lhe dar a resposta É um viado Como um conselheiro Pra cuidar do seu cabelo E produzir seu visual Na sua garajela Quer um jaguá Pra dar uma de madame Pra as amigas se mostrar Na sua cama Ela deseja um dado Dizendo que ele ama Pra seu égua limitar Uma piru amiga Pra fazer fofoca E um burro Pra suas contas pagar Na sua canela Ela deseja um dado Dizendo que ele ama Pra seu égua limitar Uma piru amiga Pra fazer fofoca E um burro Pra suas contas pagar E o gato É o viado É a piru É o jaguá E um burro Pra suas contas pagar É o iatão E a piru É o jaguá E um burro Pra suas contas pagar Mas é o gato É o viado É a piru É o jaguá E um burro Pra suas contas pagar É o gato É o viado É a piru É o jaguá E um burro Pra suas contas pagar Esse é o cinco bichos Que a mulher mais gosta Sucesso em todo o Brasil E esse é o Luiz de Irasuba Boca saforró Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Me bate, tiazinha Está famosa Por causa da chibadinha Uma estrela de TV Do carnaval Foi rainha Numa escola de samba Ela vai ser a madrinha Imagina se a dela Você do tamanho da minha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Essa chibadinha dela É chibada pequenina Miel e couro cru Grande, grossa e nordestina Eu queria a conha dela Depois bater com a minha Já na segunda lavada Ela fica na matinha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Segura a gaieteira O rei apaixonado É em Jardim do Sinidó No Rio Grande do Norte Nós botando pra ré menor Essa chibadinha dela É chibada pequenina Miel e couro cru Grande, grossa e nordestina Eu queria a manha dela Depois bater com a minha Já na segunda lavada Ela fica na matinha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha Me bate, tiazinha Me bate, tiazinha Só que a sua chibada É menor do que a minha É menor do que a minha É menor do que a minha Música Que beleza galera Essa é para os vaqueiros apaixonados Eu sou do galo, minha terra enroada Onde o som da passarada de manhã vem me acordar Sou loianeiro, o vaqueiro da lonada O pia lá da chamada que nasceu pra caminhar Apaixonado, o forró do batidão Calopeiro do sertão, violino e cantador Tem na garupa o meu laço amarrador Sou vaqueiro apaixonado, panuleiro do amor Tem no meu laço amarrado o coração No verso com de mão, no acervo do vaqueiro Mulher bonita, nunca falta ao meu lado O cavalo, a riada e a filha do fazendeiro Sou vaqueiro, avó e amor Faço, peço de improviso, não empresto o meu sorriso Para o homem chorador Fico na cela, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha com o beco Essa vaqueira apaixonado E essa luz de virão funda Segundo, o braço amarrado Eu sou do corpo, minha terra é enroalada Onde o som da passarada de manhã vem me acordar Sou goiadeiro, o vaqueiro da manada O peão lá da chamada que nasceu pra caminhar Apaixonado no forró do batidão Galopeiro do sertão, violeiro encantador Vem na garupa, o meu laço amarrador Sou vaqueiro, apaixonado, canuleiro do amor Tendo meu laço amarrado o coração No verso com de mão, no acervo do vaqueiro Mulher bonita, nunca falta ao meu lado O cavalo, a riada e a filha do fazendeiro Do vaqueiro, a boia não passa, peço de proviso Não empresta o meu sorriso Para homem chorador Vem com a cela, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha com o beco Essa é para os vaqueiros do meu Brasil Alô, Rio Grande do Norte, aquele abraço Tendo meu laço amarrado o coração No verso com de mão, no acervo do vaqueiro Mulher bonita, nunca falta ao meu lado O cavalo, a riada e a filha do fazendeiro Do vaqueiro, a boia não passa, peço de proviso Não empresta o meu sorriso Para homem chorador Vem com a cela, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha com o beco Beleza galera, esse sanfoneiro é quente É quente ou não é quente? Esse é o Natinho do Acordeon Lá da cidade de Canindé O Brasil para ser Brasil, precisa ficar melhor Tendo o Rio Grande do Norte, nós vamos desatar o nó Mas se quer mulher bonita, é em Jardim do Cirinó E para quem gosta de chote, vai vir agora chote da fronteira Chote gaúcho E para quem gosta de beijar, vem aí O beijo de novela É contigo, sanfona Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Ficou um ditado para um composto de beijos Com minha noiva, uma gata muito bela De ser juiz tem que ser beijo falado Daquele jeito que a gente tá sentindo a tela Tenha cuidado que o povo está olhando Capricha o beijo, mas não brinca a língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Ficou! Ahá! Prazinha nele e chupa, prazinha nele e chupa Acho difícil o Reinaldo Janerini Fazer um filme com Letícia Sabadeira Com Brad Pitt com Angelina Dioli E Hollywood onde o Oscar se revela Fazer uma cena de um beijo apaixonado Termina tudo sem tocar na língua dela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela E vamos nós, língua nele e língua nela Quero mandar um abraço pra Thaís e sua amiguinha Bianca É bom demais Virou uma onda o tal de beijo técnico é bica mago Diz que a ideia dela E quando a Hebe beija ouve o fazão O Daniel também deu beijo nela É nessa hora que a vontade manda mais Esquece o selo e o beijo se revela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse é o beijo de novo, sucesso em todo o Brasil E agora o sucesso em vencer de novela Fiquei feliz com o beijo que me dei Também fiquei com o gostinho do beijo nela A sua boca tem um cheiro de maçã Seu beijo tem um gostinho de canela Mas eu confesso que não foi um beijo técnico Foi boca a boca, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Segura o som, né? Vamos multar pra boer Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que vai lá chupa, chupa, língua nele e língua nela Segura seu fone, o melhor do chote em todo o Brasil Ei, as famílias de machucador E essa batida não suba, quando você bora no forró Toma seu fone, esse é patua da cachaça Olha seu moço, eu gostava tanto dela E é por isso que eu vivo apaixonado Se tô dormindo, o sonho com ela é de lado E quando acordo, continuo e penso nela E quando estou, eu devo sair da janela Só recordando dos momentos que passei Ainda me lembro dos beijinhos que eu lhe dei E debruçado naquele banco da praça Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Dessa maneira eu não posso mais viver Porque caí nas garras daquela dona Não dá notícia nem nunca me telefone E quando eu ligo não quer mais me atender Ontem à noite só liguei pra lhe dizer Que ela é a única mulher que mais amei Por dez minutos de amor eu lhe clorei Mas ela deu outro não achando graça Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Eu fui feliz, tive tudo em minha vida Pela paixão eu joguei tudo pra trás Abandonei o carinho dos meus pais Acreditando no amor dessa bandida Mas eu me encontro nesse beco sem saída Estou sofrendo só porque acreditei Pra esquecer muitas vezes eu já tentei Passou o tempo, mas a saudade não passa Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Segura! Por isso eu peço, meu amigo e companheiro Não abandone sua primeira mulher Pois a segunda vai fazer o que ela quer Me toma tudo, depois fuda seu traseiro Ela só quer se você tiver dinheiro Quando acabar vai passar o teu passeio Eu fui um trouxa só porque acreditei E hoje vivo sofrendo nessa desgraça Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Com tanta saudade Correndo a perigo Por favor mantenha contatos comigo Tente me encontrar Tente me encontrar Comigo você, com nossa amizade Não demore muito porque mais saudade Não vou suportar Valeu logo do Estou muito grato Da boa vontade O cartão já está na última unidade Eu vou desligar Eu vou desligar Mas se derrubita A minha proposta E se por acaso Não vir é resposta Eu volto a ligar Valeu logo do Calvão de shopping O nosso amigo Aécio Do rei do chapéu Daí Fortaleza Aquele abraço Calvão de shopping Calvão Aécio Aquele abraço Alô logo do Alô logo do Eu estou ligando Para seu programa Deve dar espaço A vida bem ama E bote no ar E bote no ar Aqui tá falando Quem muito lhe quer E mesmo sem tempo Se você quiser Eu vou lhe mostrar Amor eu estou Amor eu estou Com tanta saudade Morrendo a perigo Por favor Mantenha a contato Comigo Tente me encontrar Tente me encontrar Vou vir por você Por nossa amizade Não demore muito Porque mais saudade Não vou suportar Valeu logo do Valeu logo do Estou muito grato Da boa vontade O cartão já está Na última unidade Eu vou desligar Eu vou desligar Mas se derrubita A minha proposta E se por acaso Não vir é resposta Eu volto a ligar Valeu logo do Ei Essa é para os corações A paixão E vem mais um sucesso Do meu time da altura Vamos nós E vamos dançar Tá vendo essa gatinha Tipo patricinha Com cara de mocinha Passando na rua Olhando para trás Com gestos sensuais Com apenas cem reais Ela pode ser sua Quem é ela? A moradora de uma parte Hotel Tá na avenida Princesa Isabel Sobrevivente de um mundo infiel Quem é ela? É a rainha do beijo bandido É a princesa do corpo vendido Representante do amor de aluguel Tá vendo essa morena Que belo corpo nu Do tipo de mim É o mulherão Com celular de lado Com carro importado Caçando o varão Quem é ela? A filha única daquele pedreiro A irmã gêmea daquele engenheiro A ex-mulher de um fazende Quem é ela? É a cunhada da minha vizinha Fez na cabeça da minha sorrida Entrou no time pra ganhar dinheiro Tá vendo aquele cara Do tipo bonitão Fazendo malhação É só fantasia A noite é Cicerone Atende o telefone Faz companhia Quem é ele? É um objeto de satisfação É um brinquedo que tá no leilão Ou remédio pra curar paixão É um brinquedo São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Segura a galera pra chorar É Jardim do Cirinó O orgulho do Rio Grande do Norte Gravando as primeiras DVD ao vivo O melhor do Repente do Forró Quem são eles? São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Quem são eles? São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Quem são eles? São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Ei, paixões e machinadores Esse curante É Vizinho e Nossuba É um balançado forró Beleza, galera! E quem gostou do show, bate palmas! Beleza! Conheci um fazendeiro Que tinha muito dinheiro Mas não possui herdeiro Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou-se Pela filha do vaqueiro No auge do amor primeiro Fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro No final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro Pra tudo continuar Quando o menino nasceu De paro sua mãe morreu O seu pai se arrependeu E não quis o filho criar Com ciúme da herança Criou ódio da criança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou um pistoleiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Era um anjo defensor O arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança E saiu da vizinhança Dando total segurança Para cumprir seu papel Assim ele foi levado Porque era abençoado Assim pode ser criado Pelo parente distante Sem ter risco de morrer Sem um fazendeiro saber Só assim pode crescer Forte, belo e elegante Mas depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu Um câncer apareceu Uma grande leucemia Precisava de um parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou O parente longe ou por perto Mas nenhum deles deu certo Para ser o doador Quando a enfermeira lhe disse Lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás E quer falar com o Senhor Abraçado ao filho seu O velho se arrependeu E se tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Não preciso de herança Só vem trazer esperança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga por bem Por isso eu vim lhe pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga por bem Por isso eu vim lhe pagar Essa é a história O mal se paga por bem Quero apresentar a minha banda Arnaldo Santiago Nosso cantor e vocalista Lá de Limoeiro do Norte Seu Rai O campeão da guitarra O sobrinho do Beto Barbosa Começou com o Beto Barbosa Chamar aqui as dançarinas do palco Apresentar aqui os dançarinos Todo mundo feliz Satisfeito do grande show Essa aqui é a Flávia A nossa dançarina Esse aqui é o Seixas Nosso dançarino Cadê os outros? Essa aqui é a Joana A nossa dançarina E você como é novo Diga seu nome aqui Aqui meu amigo Will Fazer um repente com ele É meu amigo Will Figura qualificada E da vala do saforró Adora festa de gado Mas não pode ver uma velha Que ele fica apaixonado Ainda falta um bocado de gente Nonatinho na sanfona O caba de Canindé Netinho Rei da batera Cadê o Jack? Jack Power Tá ali no zabumba Botando pra arrebentar Meu amigo do baixo Que chegou Do Rio Grande do Sul O nome do caba é invocado É o Bambim Esse é o nome de homem Não é? E o Belica Tá na técnica Agradecer Meu amigo Daniel O homem do Crossfox Agradecer meu amigo Amazã Pela parceria Armazém Paraíba E é vocês Que é um pessoal maravilhoso Que veio a nossa festa Beleza? O cheiro do coração Eu toquei em Jardim do Ciridó Não sei se eu cantei bem Só sei que a mulher 99 E o homem a nota 100 Que cabra macho é assim E quem não gosta de jardim Não gosta mais de ninguém O cheiro do coração Tchau 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 Amém. Amém.